A Cruicor tem centenas de opções pra você decorar a sua casa e o forte aqui são as cortinas, tá? Vou passar alguns exemplos e depois passo o preço de cortina que realmente, olha, tá lá embaixo. Eles baixaram mesmo os preços. Aqui, almofadas, pra você colocar na cama, no sofá, onde você quiser. E aqui, almofada pra cadeira, tá? Tem de tecido, tem emborrachada, qualquer uma dessas aqui ou dessas aqui, só 6 reais cada uma. Aí você vem pra cá que tem mais, tá? Tem, olha, a opção de pano de prato, jogo de banheiro, tem a opção pra você colocar na sua cama. E as cortinas, ah, aqui não se esqueça de mostrar as verdes, tá? Quando você passar. Eu vou te mostrar uma cortina que é sob encomenda, tá? É um preço, olha, muito legal. Eles baixaram o preço dessa aqui pra você. Essa cortina, sob medida, mede 2 por 2,5. É voal, com forro, drapeada e colocada aí na sua casa por 3 de 65. É um curtinão, tudo que você tá vendo aí por 3,65. Eles têm também, olha, persianas horizontais, verticais. E aqui eu vou te mostrar uma outra cortina. Essa é a pronta entrega e a retirar, tá? Ela mede 2 por 1,70, do jeitinho que você tá vendo aqui. E tá saindo, só nessa semana, 3 de 25,90. Tá, são dois endereços, segunda a sábado, das 9 às 18, na Alameda dos Maracatins, 648, em Moema. E na Avenida do Cursino, 105A, no Ipiranga, de segunda a sexta, das 9 às 17. E no sábado, das 9, até 1 da tarde. Pra qualquer informação, ou pra comprar um curso desse, você pode ligar por 274-7680. 274-7680. Eu fico em cor, vem!